Põe no ar a reportagem, deixa do lado direito o resgate do cãozinho aí que a gente vai até o fim. Uma das principais avenidas do município de São José foi nesse local que populares acionaram a polícia militar após encontrar o corpo de uma mulher. Esse foi o ponto onde o corpo dessa mulher foi abandonado dentro desse armário. Aqui é uma das avenidas de maior movimento no comércio no município de São José. E é justamente por isso que a polícia está fazendo agora o levantamento de imagens, câmeras de monitoramento que possam mostrar o trajeto percorrido por quem abandonou o corpo dessa mulher. Aqui ao lado nós encontramos ainda o armário onde o corpo dessa mulher foi colocado. A polícia acredita que o crime aconteceu em outro local e depois o corpo foi deixado ali na avenida. O caso está sendo investigado pela polícia civil, mas por enquanto as informações ainda são dos policiais militares que atenderam essa ocorrência e receberam a confirmação da identificação da vítima. Seria Salete Ribeiro Martins, de 65 anos de idade. A irmã reconheceu a vítima através de fotografias. Os policiais também estiveram no endereço da vítima, um apartamento que fica localizado a cerca de 400 metros de distância do local onde o corpo foi encontrado, na própria avenida Presidente Kennedy. A polícia conversou também com o síndico do condomínio que ao visualizar as fotos também identificou Salete Ribeiro Martins, de 65 anos de idade. Como agora já há a identificação da vítima, o caso vai ser repassado à DIC, a Divisão de Investigação Criminal de São José. O delegado responsável pelo caso aguarda as imagens das câmeras de monitoramento de toda a região aqui de São José para poder dar sequência nessa investigação.